Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz Onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração E como é bom nós estarmos juntos, meditando na palavra, recebendo essa mensagem que nos cura, que nos transforma Que enche o nosso coração da presença de Deus E eu quero, juntamente com você, orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia Vamos fazer isso, Pai, muito obrigado pelo ar que eu respiro, muito obrigado pelo fôlego, muito obrigado pela vida, pelo teu amor, pela tua bondade Porque o Senhor tem nos cercado com a sua misericórdia e a sua presença todos os dias Agora eu oro para que o Senhor fale com essa pessoa que parou para ver esse vídeo E que essa palavra entre no seu coração como uma flecha Fica conosco, abençoa os inscritos, membros, patrocinadores, colaboradores e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra aqui na internet Fica conosco em nome de Jesus Amém! Glória a Deus! Que bom poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias Você pode voltar às seis da manhã, meio-dia, às dezoito horas Sempre vai ter uma palavra poderosa para o seu coração Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos 111 Vamos ler o verso 10 Salmos 111, verso 10 Bom, você perceba Percebe aqui A importância que o temor tem para a nossa vida O temor do Senhor é um princípio de toda sabedoria Você vê que um salmista está falando sobre temor Lá na frente provérbios Salomão vai repetir sobre temor E tem outros textos da Bíblia, existem vários textos Que falam sobre as bênçãos que há pelo fato de você caminhar numa vida de temor Temor a Deus é o princípio de toda sabedoria Por quê? Porque se a pessoa não teme a Deus Ela está vulnerável a entrar em caminhos de desgraça Em caminhos sem limites Sabe? É o temor ao Senhor que faz ela ter decisões baseadas no temor É no temor ao Senhor que faz ela ter decisões Que não venham levar elas para um caminho de tragédia Porque por causa do temor você vai pensar Nossa, eu temo a Deus Então eu não vou fazer isso aqui Porque isso aqui é contra os princípios Isso aqui é contra a palavra Isso aqui vai me distanciar de Deus Então é justamente por causa do temor Que você vai tendo as melhores escolhas Por isso que o salmista fala que o temor a Deus É o princípio de toda sabedoria Porque você vai saber agir Você vai saber se posicionar Você vai saber articular Você vai saber se posicionar de maneira certa Quando você procura ter uma vida de temor Então vai existir constantemente Um confronto do seu inimigo Para tentar destruir essa linha de temor no seu coração Então constantemente você vai ser confrontado Para perder o temor Constantemente o teu inimigo vai atacar o seu coração A sua mente, a sua alma Com situações, com circunstâncias Para que essa linha de temor saia sobre a sua vida E é justamente quando a pessoa perde o temor Que ela começa a entrar em abismos A se afundar em abismos Eu já vi, por exemplo, pessoas que Pela falta de temor Teve atitudes erradas na sua vida E às vezes usou até a própria Bíblia Para defender o que é errado Você conhece alguém assim? A pessoa vai perdendo o temor Sobre certas questões Da palavra de Deus E depois vai usando a Bíblia Para tentar dar base A caminhos errados que ela está cometendo E na verdade ela só procura argumentos Para dar base aos seus erros Porque perdeu-se Há muito tempo o temor Perdeu-se há muito tempo o temor E a falta de temor Faz você tomar atitudes erradas Atitudes errôneas A falta de temor Faz você caminhar com atitudes Que te distanciam do propósito de Deus E você precisa ter o temor Para quê? Para sempre agir com decisões Baseadas na palavra O temor vai fazer você não se perder O temor vai fazer você não cair O temor vai fazer você não entrar em ciladas O temor vai fazer você não guiar os seus passos Para um caminho de tragédia Para um caminho de desgraça Entende? É uma vida de temor Que faz toda a diferença Aí ele continua dizendo O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem Eu estou lendo aqui Salmo 111, verso 10 Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem Ou seja, quem anda no caminho da obediência Ele tem clareza nas suas decisões Ele tem clareza no seu entendimento Quem anda no caminho da obediência Ele não se perde Ele não tem dúvida Ele não se questiona Ele não faz coisas Sem princípios Sabe? Porque a palavra dá base para ele Nas suas atitudes O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem E o seu louvor Permanece para sempre Porque uma coisa é você louvar Com uma vida sem temor E outra coisa é você louvar Com uma vida com temor Por isso quem anda com temor Permanece no temor O seu louvor permanece Para sempre Você vê O salmista declarando para nós As qualidades que existem Quando você anda no caminho da obediência Quando você trilha No caminho da obediência Então obedecer a Deus Só vai trazer coisas positivas a você Sabe? Você só vai desfrutar de bênçãos Desfrutar do melhor de Deus para a tua vida Gozados, resultados De promessas que estão dentro de princípios Que quando você decide obedecer Você leva essas bênçãos para dentro da sua vida Então decida obedecer Sabe? Não escolha o caminho da desobediência Não escolha o caminho da profanação Não escolha o caminho sem limites O caminho da loucura O caminho de fazer as coisas sem base alguma Tomar decisões sem temor Entrar em caminhos sem obediência Não, não faz isso não Por quê? Porque a desobediência Ela gera maldição para a nossa vida A desobediência Ela gera destruição É o que a Bíblia fala Que o salário do pecado É a morte A primeira morte que gera É a morte espiritual A segunda morte que gera É física A terceira morte que gera É eterna Olha quantas coisas ruins Que a desobediência gera Sabe? Os filhos Eles só são filhos de Deus Quando eles caminham No caminho da obediência Quando você anda No caminho da desobediência A Bíblia chama como Filho da perdição Então procura andar No caminho da obediência Para você desfrutar E viver de tudo Que Deus tem preparado Para você Pai Obrigado pela tua palavra Tua palavra nos instrui Tua palavra nos alimenta E nós cremos, Senhor E temos a ciência Que quando nós obedecemos Nós também desfrutamos Das promessas Que a obediência traz para nós Agora abençoa essa pessoa Dê um dia extraordinário para ela No nome de Jesus Amém Glória a Deus Que bom que você ficou comigo Até o final desse vídeo Recebeu essa palavra Deus falou com você Me ajuda a pregar a palavra de Deus E fazer com que essa mensagem Alcance mais gente Então clica aqui embaixo Nessa setinha torta Que tem no YouTube Manda para um amigo Para um colega Para os seus grupos do WhatsApp Para os seus grupos de família Manda para todo mundo Para que mais pessoas recebam A palavra do Senhor Se você quiser se tornar membro do canal Aqui embaixo em azul Tem um botão chamado Seja Membro Clica nele E você vai se tornar um intercessor Do meu ministério Se você quiser de alguma forma Contribuir com o meu ministério Quiser deixar uma oferta Para o meu ministério Se você tem sido grato E de alguma forma Você quer colaborar Com essa gratidão Aqui do lado Tem o nosso QR Code Aqui em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar fazendo E realizando Aquilo que Deus Tem colocado Sobre o teu coração A gente aguarda aqui amanhã Às seis horas da manhã Na manhã de paz Com a palavra poderosa Para o seu coração E eu aguardo essa palavra O temor ao Senhor É o princípio De toda sabedoria Escolha o caminho Da obediência Você vai desfrutar Das bênçãos Não escolha Ser filho da perdição Andando o caminho Da rebeldia Da desobediência Porque isso só traz Coisa ruim para você Deus tem o melhor para você Mas para isso Você tem que preferir Obedecer Porque obedecer É melhor do que sacrificar Até amanhã